Hoje eu vou falar sobre a planta da sorte, como ter sucesso com o seu trevo de quatro folhas. Então você aí que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. Bem, diz a lenda que quem encontra um trevo desse na natureza é uma pessoa de muita sorte. E quem possui uma planta dessas tem a sorte dos deuses e o poder, imagine. Aqui eu tenho dois tipos de trevo, esse que tem a parte central arrochadinha e esse outro que é todo verdinho, conforme a gente encontra ele na natureza. Esse aqui, gente, eu já encontrei ele na natureza, é difícil, é raro? É, mas se encontra ele. Agora esse, com a parte central arrocheada, eu nunca encontrei na natureza desse tipo. Uma coisa muito importante nessa planta, gente, o trevo é uma planta perene, porém, ele entra em períodos de dormência. Nessa época vão sumir todas essas partes aéreas dele, você não vai ver folha, não vai ver nada, vai ficar só o bulbo lá embaixo da terra. Aí muitas vezes a pessoa joga fora pensando que sua planta morreu, mas na verdade ela está em período de dormência. Não façam isso. Na próxima época de brotação ele volta de novo, mas lindo ainda. Não jogue fora sua planta. Para você manter ela sempre bonita, gente, é necessário ter um substrato bem airado. Vejam esse aqui, inclusive eu exagerei, é praticamente só casca de arroz carbonizado. Nesse meus dois vasos, então ele é muito airado, porque essa planta precisa sempre ter umidade nela. Só que tem aquilo, ela é uma planta muito sensível. Seus bulbos, se ficar encharcado por um período meio longo, ele vai morrer. Então não faça isso. Use um substrato bem airado. Não precisa ser esse aqui, não precisa ser só casca de arroz. Misture alguma coisa ou aquele de sua preferência. Mas não coloque substrato muito denso que provavelmente você vai sufocar ela por encharcamento. A luminosidade que eu mantenho essas minhas é, é só pega um pouquinho de sol pela manhã. Bem pouquinho, o resto do dia ela fica num local sombreado com uma sombra filtrada embaixo de árvores. As regras, como eu falei, tem que ser que mantenha sempre um pouquinho de umidade substrato. Não deve deixar ela secar por um período longo, como também não pode ficar encharcado. As folhas do trevo costumam fechar durante a noite. E muitas vezes, quando você vai regar, quando troca ela de local. Por exemplo, agora eu trouxe ela para o sol, tirar ela do local sombreado que ela estava. E vejam que elas já não estão tão bonitas. Estão meio fechadas, não estão tão bacanas quanto estavam antes. Como ela é uma planta comestível, também você se deve ter cuidado. Vejam, aqui ela está toda ruidinha. Então, os animais adoram comer essa planta. Cuidado para não deixar ela em um local de acesso deles. Quando você ver, não tem nada mais de suas folhinhas. Bem, esse foi o vídeo sobre o trevo de quatro folhas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.